Música Como sempre a última reunião do Conselho Universitário do ano foi sobre o orçamento. Nesta terça dia 12 não foi diferente. A proposta para 2018 foi apresentada e teve votação favorável. Em meio a crise econômica, a instituição propõe mudanças para equilibrar as finanças. O estudo sobre receitas e despesas foi conduzido pela Eplan. Do ponto de vista das despesas, como há uma tendência de recuperação econômica, já fizemos as despesas um pouco melhor dimensionadas, a projeção das despesas melhor dimensionadas. De forma que recuperamos alguns programas, por exemplo, o programa de manutenção predial, que não foi concedido em 2017, o programa de qualificação orçamentária, que é um recurso importante para as unidades, também isso já foi recomposto. num patamar mais razoável. Isso tudo já considerando uma perspectiva um pouco melhor da arrecadação. O que no passado era muito inserido e feito nas revisões, nós já antecipamos e trouxemos para deixar mais claro. Também com as medidas já aprovadas anteriormente, foi possível, por exemplo, dar abertura a alguns programas que nós queríamos alavancar. Por exemplo, retomar a possibilidade dos docentes terem algum tipo de avaliação e promoção sendo feita. Dos funcionários também é um desejo dessa gestão que, ao segundo semestre, a gente consiga retomar as avaliações por mérito, que já não acontecem desde 2013. Um grupo de trabalho específico sobre redução de custos para assegurar a sustentabilidade universitária também apresentou relatório durante a reunião. De acordo com Sérgio Salles, que presidiu o GT, o momento é de reflexão, pois as medidas passam por diversas áreas. Desde coisas muito operacionais, muito práticas, de economia de recursos, recursos naturais mesmo, até questões estruturais sobre a carreira dos docentes, as regras trabalhistas relacionadas aos funcionários, a questão da gratificação, que foi um tema discutido nos últimos conselhos e que o GT traz uma série de alternativas a como vem sendo tratado, a racionalização e eficiência administrativa de longo prazo. Evidentemente que levar adiante isso vai exigir mais esforço, ou seja, essas coisas não vêm, as soluções não vêm sem esforço. Então, o conselho hoje encaminhou basicamente todas as sugestões do GT para novos estudos. A expectativa é de tímida melhora na economia, o que aumenta o otimismo sobre o repasse dos valores arrecadados pelo Estado, com o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, o ICMS. Houve uma redução de déficit orçamentário na universidade de aproximadamente 20 milhões, passando para pouco mais de 270 milhões de reais. Em 2018, a Unicamp deve contar com 2,5 bilhões em receitas. Uma novidade é o repasse, pela primeira vez, de royalties do petróleo, que deve trazer 36,7 milhões de reais para a instituição. Após a votação da proposta orçamentária para 2018, um dos momentos mais aguardados da última sessão do Conselho Universitário do ano, a votação sobre o aumento das refeições do restaurante universitário. Isso foi retirado de pauta em outubro e agora volta com a aprovação por parte dos conselheiros. Há novidades especialmente para os estudantes. O Consul aprovou o aumento das refeições de 2 para 3 reais para estudantes, com base na indexação das bolsas do serviço de apoio ao estudante. No caso de alunos com renda familiar abaixo de um salário mínimo e meio, a isenção está garantida. A tabela para docentes e funcionários é mais complexa e com taxas específicas de reajuste de acordo com as faixas salariais. Então, para evitar realmente que tenha pessoas que possam ter qualquer prejuízo acadêmico por conta desse aumento, a gente considerou, foi colocado um aumento em vez de 2 para 4, aprovamos um aumento de 2 para 3 reais por refeição e a indexação de acordo com as bolsas do SAE, para ter uma indexação automática, um aumento automático cada vez que as bolsas forem aumentadas com o mesmo percentual.